Fala galera, bem-vindos a mais um Análise Rápido. No vídeo de hoje, quero falar pra vocês de um dos SUVs elétricos mais interessantes em relação a custo-benefício no Brasil. Recentemente, a BYD anunciou o U1 no Brasil. E ele já vem aí chutando a porta com uma ótima potência, ótimas especificações e um preço muito interessante e competitivo aqui no Brasil. Realmente é um carro bem legal e interessante que eu pretendo falar tudo pra vocês no vídeo de hoje. Pessoal, muitas pessoas acabam me abordando e falando o seguinte, Ivan, pô, carros elétricos são sensacionais. Ou andei num carro elétrico de um amigo, de um conhecido, de um Uber ou de um táxi e acabei gostando muito, mas eles ainda são muito caros. E aí eu devolvo na seguinte afirmação. Não é que eles são caros. Por exemplo, o próprio BYD, U1, ele tem um irmão gêmeo, podemos dizer assim, que é o Song Plus da mesma marca. Que inclusive é um carro híbrido, combustão e elétrico, mas custa exatamente a mesma coisa do Song Plus. Temos outros exemplos também no mercado brasileiro, mas eu não quero me estender muito aqui, porque eu quero fazer um vídeo só sobre isso em breve aqui no canal. Mas o fato é que carros elétricos já estão chegando bem próximo do preço dos modelos que são ali parecidos em tamanho e especificações de carros a combustão. Isso é histórico aqui no Brasil. Por que eu tô falando isso? Porque o próprio U1, então o U1 Plus é V, é o nome completo desse carro, ele lançou aí, foi lançado por R$ 269 mil reais aqui no Brasil, que é exatamente o mesmo preço, como eu disse, ao Song Plus, que é um carro a combustão, mas também tem um motor elétrico acoplado ali. E é bem legal, inclusive na sua categoria de tamanho ali, outros carros a combustão aí também tem um preço parecido. Então, realmente isso é bem interessante. Agora falando um pouco menos da conjuntura de carros elétricos no Brasil e mais do próprio BYD U1, ele é um carro bem bonito e bem interessante. Só que pra explicar melhor isso, eu vou colocar aqui agora a tela da própria página da BYD Brasil, pra você que tem interesse, por exemplo, em fazer a reserva, e lá eles falam bastante detalhes desse carro. Então, muito melhor. Então, como vocês já estão vendo aí, essa aqui é a página, tá? BYD U1 Plus é V, é o nome completo do carro, o SUV 100% elétrico, tá? Aqui, já falo um pouco do visual dele, é um visual, na minha opinião, bem bonito, bem sóbrio, mas antes de falar do visual, quero falar um pouco das especificações que estão aqui, tá? Ele é um carro que tem até 458 km de autonomia, então isso é bem legal. Vale a pena dizer que esse aqui é até, tá, pessoal? Então seria uma autonomia máxima, na melhor situação possível, e no dia a dia, é normal que você não consiga atingir tudo isso, isso é comum de praticamente todos os veículos elétricos, tá? A durabilidade de só bater, por exemplo, numa rodovia pode cair muito aí, então isso aí tem que ser bem pensado quando você pretende pegar um veículo elétrico. Realmente, achei esse bem interessante. aqui nessa questão da sua cavalaria, que na minha opinião é o ponto alto desse carro, tá? E eu já vou explicar porquê. Tem 204 cavalos e 31 kgfm de torque, então é bastante potência, sim, se compararmos com a concorrência, que eu já vou falar qual carro seria concorrente desse aqui no Brasil. E também, vale a pena dizer que esses 204 cavalos são aí em conversão, tá? Em equivalência, porque ele não é um carro a combustão, obviamente. Ele tem as baterias do tipo Blade, ou do tipo Lâmina, pra quem não conhece, são o Benchmark, ao lado das baterias da Tesla, por exemplo, no mundo, de baterias de carros elétricos, tá? São baterias extremamente refinadas e de qualidade, então com certeza se você comprar um BYU-ID, U1, ou a maioria dos BYU-ID que a gente tem no Brasil hoje em dia, já utiliza uma bateria do tipo Blade e vai estar numa bateria sensacional, uma das melhores qualidades do mundo. Eu vou falar um pouco mais pra ela ao longo do vídeo aí. Aqui, ele fala basicamente zero emissão de CO2 durante a utilização do carro, obviamente, né, pessoal? Porque é um carro elétrico. E aqui um botão pra você fazer a sua reserva. E agora sim, eu quero falar um pouco do design do carro. Eu achei sim um design muito bonito, como praticamente, e vale a pena de falar aqui, todos os BYU-ID no Brasil tem um design muito bonito. E eu estive conversando mais ou menos uns dois anos atrás, ou um ano e pouco, acho que já chegou uns dois anos atrás, com o presidente da BYU-ID, ou um dos caras que mandam, podemos dizer assim, da BYU-ID aqui no Brasil. Não me lembro exatamente qual era o cargo dele na época, mas ele falou que a BYU-ID ia chegar com força no Brasil. E dá pra ver claramente que eles estão lançando um carro atrás do outro e eles realmente estão chegando com tudo aqui. Inclusive, esses carros deles, a maioria são bem bonitos, na minha opinião. Esse aqui, ele tem um design bem sóbrio e, ao mesmo tempo, com os vincos bem bonitos, tá? Você reconhece mesmo que é um BYU-ID, estão conseguindo criar uma família. Ele é bem legal, bem menos espalhafatoso, podemos dizer assim, do que um, na minha opinião agora sim, concorrente dele aqui no Brasil, o recentemente anunciado também, Peugeot E2008, tá? Que não que seja feio, pelo contrário, também acho o Peugeot E2008 muito bonito, mas, de cara, ele é um carro que chama muito mais atenção, com linhas muito mais agressivas. E esse aqui já é um carro mais sóbrio e tem características bem parecidas técnicas, sim, principalmente na questão do valor, tá? Que o E1 custa aí cerca de R$10.000 a mais apenas do que o próprio Peugeot E2008, tá? E eu vou explicar qual dos dois eu acho mais interessante, mas eu acho que você já deve ter uma noção da minha opinião. Continuando aqui, pessoal, aqui tem um pouco mais de características de design. Ele tem um carro com rodas aí, é... rodas de 18 polegadas, com design Dragon Face, segundo ele, tem esse design aqui, bem legal. Também conta com teto solar, com essa parte aqui sofisticada, que eles chamam de coluna com Dragon Scale. É uma coluna aí, uma peça, isso não é pintado, tá, pessoal? É uma peça acoplada aqui, que tem uma pintura meio fosca, como se fosse uma escama de dragão, bem bonito. E aqui o design interno, que é bem bonito também, tá, pessoal? Ele tem, assim como todos os B.Y.D., isso é legal, que tá vendo uma característica da B.Y.D., tá? É essa tela que ela vira, tá? Então ela é como se fosse um tablet, que você... ou um celular grande, que você consegue virar ela e ficar nas duas posições. Isso é bem interessante, tá? Também o próprio interior tem algumas coisas bem legais, as maçanetas de portas. Elas têm aí um LED em volta, e o próprio alto-falante fica na maçaneta. Então tem um design bem jovial, e principalmente um design arrojado, na minha opinião, eu gostei bastante, tá? E aqui um pouco da motorização e da tecnologia dele, tá? Aqui eles falam um pouco da tecnologia de carregamento, que ele tem, é, aguenta o carregamento tipo CC, ou tipo combinado, mais rápido, né? De até 80 kW, se carregaria de 30% a 80% e apenas 30 minutos, num carregador DC de 80 kW, que é difícil achar, mas não é possível, cada vez eles estão se tornando mais, com mais quantidade aqui no Brasil, tá? Aqui ele fala um pouco da tecnologia, eu não vou ler tudo, mas aqui sim, na minha opinião, é o ponto também alto desse carro, que são as baterias, tá? Do tipo lâmina. Aqui até mostra dois motores, mas esse carro aqui, ele só tem motor, é um motor, tá? E ele só tem potência e tração nas rodas dianteiras, tá? Só deixando bem claro aqui. As baterias tipo lâmina são essas que vocês estão vendo aqui, e aqui eles falam o seguinte, aprovado nos mais rigorosos testes de segurança, o formato lâmina garante maior densidade energética, tá? Que é a maior quantidade de carga, no menor peso, e também no menor espaço possível, maior duração da bateria, com otimização de espaço, dispõe de um inteligente sistema de gestão, aqui tá a gestão, de gestão térmica, que garante uma longa vida e durabilidade da bateria. A bateria do tipo LFP, que é o litio de ferro fosfato, que a maioria dos carros, eles já tem esse tipo de bateria, os carros mais modernos, possui uma vida mais longa do que a bateria NCM, que é o níquel cobalto manganês, que também é uma bateria, a níquel cobalto manganês, bem mais poluente, do que as novas baterias de LFP, dos carros modernos, tá? Aqui ele fala um pouco da plataforma, que é a e-plataforma 3.0, da própria BYD, que eles fazem em vários carros. E aqui um pouco no interior, eu achei realmente muito bonito esse volante. Aqui temos o grande, podemos dizer assim, calcanhar de Aquiles nesse carro, o grande fator de discursão, que é o seu painel, que sim, é bem pequeno, relacionado principalmente a sua gigante tela multimídia, mas na minha opinião, não é grande problema ali, sendo que você tem uma tela gigantesca aqui, que muda de função, que muda de posição, então, ali acaba sendo mais para os itens básicos, tá? Mas tem gente que realmente não gostou dessa telinha pequena. O interior dele é bem bonito, ele é bem uniforme, conta com linhas bem arrojadas, eu gostei bastante. Se ele é mais, por fora, ele é mais comportado, por dentro ele acaba tendo sim, o visual bastante arrojado, tá? Aqui fala um pouco do sensor de ponto cego, do controle de cruzeiro adaptativo, também dos sensores para você estacionar, do alerta de tráfego cruzado, e várias outras coisas e tecnologias, que com certeza a BYUG está mandando muito bem no mercado, está próximo aí do que outras marcas que começaram antes, nem ia falar maiores, mas a BYUG hoje é uma das maiores no mundo, quando o assunto são carros elétricos, o que é bem legal, tá? E aqui, o preço, R$ 269, R$ 990, o famoso R$ 270 mil, tá, pessoal? E aí, a gente vai falar um pouco, para finalizar o vídeo aqui, de onde ele se encaixa aqui no Brasil, e por que, na minha opinião, ele é tão interessante? Pessoal, a gente tem basicamente dois carros, que estão na mesma categoria, falando só de elétricos, tá? Aqui no Brasil, que o BYUG U1 Plus, que é basicamente aí, o próprio Peugeot, é 2008, como eu já falei aqui, que custa cerca de R$ 10 mil a menos, porém, na minha opinião, tá, vale muito a pena esses R$ 10 mil a mais, você pega um carro como o U1 Plus, que na minha opinião, tá, pessoal, tem que deixar bem claro aqui, ele é uma marca, BYUG, mais, podemos dizer assim, mais experiente, uma marca mais confiável, na minha opinião, tá, pessoal, do que a própria Peugeot, por mais que o Peugeot, a 2008 seja um carro sensacional, e tenha visto um preço bem legal, a BYUG sabe fazer, e tem tecnologias muito mais apuradas, quando o assunto é, veículos elétricos, do que a própria Peugeot, pode ser que isso mude ao longo do tempo, mas hoje, eu acredito que sim, além disso, eu acho que o próprio U1, tem mais tecnologia embarcada, eu gosto também mais, do interior dele, e principalmente, pessoal, são R$ 10 mil apenas a mais, claro, R$ 10 mil é uma boa quantidade de dinheiro, mas comparado a R$ 200 e poucos, não é tanto assim, você vai pegar um carro, que tem aí, com uma autonomia, ligeiramente maior, o U1+, e principalmente, muito mais potência, tá, são 204 cavalos do U1+, quanto a pouco, mais de 130 e poucos cavalos, do Peugeot E2008, então, e também mais torque, né, são quase, é, 5, 6 kgfm a mais de torque, é um carro bem mais esperto, para o seu dia a dia, é basicamente, esse o conceito, e o outro concorrente, que eu nem considero tanto concorrente assim, que é o próprio Volvo, né, o Volvo XC40 Recharge, e o, o outro irmão do Volvo também, que tem basicamente, o mesmo preço e especificações, porém, eu não considero o Volvo, tão concorrente assim, do U1+, porque ele já custa aí, na sua versão base, algo próximo de R$ 50, R$ 60, R$ 70 mil a mais, do que o U1+, então, eu acho que aí, fica um gap muito grande, e aí não dá para falar, que eles concorrem exatamente, mas, muito interessante, vem em uma faixa de preço, bem legal para o Brasil, e principalmente, exatamente, o mesmo preço, do seu irmão a combustão, o que na minha opinião, é bem sintomático, e é histórico aqui no Brasil, e a própria, é, BYUG fez questão de falar isso, durante o anúncio desse carro, então pessoal, quem tiver interesse, é, tá aí, é só digitar aí, o U1+, no Google lá, e, dá uma olhada nesse site, que eu mostrei para vocês, e lá, inclusive, tem como você reservar seu carro, para fazer sua compra, acho que você vai ficar bem feliz, tá, infelizmente, ainda não consigo ter uma máquina dessa, mas, quem sabe, no futuro a gente está aí, pessoal, esse foi o U1+, se inscreva no canal, para não perder novidades como essa, e outras do mundo elétrico em geral, um forte abraço, e até a próxima. E aí